Eu vi uma casa que eu me interessei super nela, porém, eu ainda não quero comprar ela. Primeiro, eu quero fazer uma tour. Como fazer uma tour em uma casa sem comprar ela? Chegou uma nova opção aqui, já faz um tempinho, na verdade, só que eu acho que ela não foi notada por muitos de vocês e hoje eu vou estar mostrando pra vocês. A propósito, muito obrigada quem comentou sobre essa opção. Primeiro você vai vir em frente à sua casa e aí vai aparecer essa caixa de correio. Você vai clicar nela e vai clicar em mudar casa. Como é uma casa que você ainda não adquiriu, você vai em construir casa. E aí vai aparecer todas as casas aqui. Eu vou escolher uma que eu não comprei. Então eu vou escolher essa aqui, só pra fazer o teste. Clique em próximo e aí vai aparecer a opção da cor, construa. Você vai clicar em entrar, que é fazer a tourzinha sem comprar essa casa. Então aqui vocês ficam no modo de prévia, só pra olhar a bendita casa que vocês tanto querem. Enfim, então você vai, anda. Obviamente você não consegue editar os móveis porque ela não é sua. É como se você estivesse visitando a casa antes de comprar. Você não gasta nada, tá vendo que os meus bucks, eles continuam exatamente o mesmo. É uma visitação da casa mesmo, não tem outra palavra. É uma tour mesmo. E aí você vai, pode andar. Deixa eu ver se tem como interagir com as coisas. Realmente não tem como. Tipo, eu sou um bebê, eu não consigo deitar no berço. Mas isso é muito bom pra você andar pela casa e ver o tamanho, o espaço. Dá pra fazer isso depois também com outras casas, né? Eu usei essa como exemplo, mas dá pra fazer com as outras. Quando você sai da casa, pode ver que você vai voltar aqui pra essa telinha. E é como se você tivesse saído da sua própria casa, entendeu? Se você quiser visitar outra casa, você clica aqui em voltar. Vou escolher essa aqui, cabana aconchegante. Ela é de Robux. Lembrando que eu não tenho 849 Robux. Mas eu vou clicar em entrar nela. Pra fazer aquela tourzinha. Então, ó, tá aqui, tá na mão, gente. É uma opção bem legal que surgiu aí faz um tempinho já. E é uma boa pra você não precisar ter que comprar a casa sem ao menos nem saber como que ela é, como que funciona, né? Se os espaços são grandes, são pequenos, enfim. É uma tour bem legalzinha aí na casa. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um super beijo e tchau! 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 E aí